Já que aquela loira na minha vida eu não posso ter Pelo menos a loira que é gelada me faz esquecer Quem diria que uma mulher de um metro e sessenta Cabelos loiros e pele macia Iria mudar minha vida Quem diria que de bom moço eu virei pinguço Um cão sem dono largado no mundo, meu Deus quem diria Agora eu tô aqui no bar bebendo E a dona do bar enriquecendo E eu que nem um trouxa achando que eu era o único Homem que existia em sua vida Meu Deus do céu, que loirinha desgramada E gosta de me ver sofrendo na noitada Chorando e bebendo por alguém que não valorizou meu sentimento Meu Deus do céu, que loirinha desgramada Pisou no meu coração como se pisa na calçada Eu vendo as fotos dela no status de inteiro Vendo que ela tá feliz sem mim eu entre em desespero Porque a loira que eu tô bebendo não é a loira que eu quero Quem diria que uma mulher de um metro e sessenta Cabelos loiros e pele macia Iria mudar minha vida Quem diria que de bom moço eu virei pinguço Um cão sem dono largado no mundo, meu Deus quem diria Agora eu tô aqui no bar bebendo E a dona do bar enriquecendo E eu que nem um trouxa achando que eu era o único Homem que existia em sua vida Meu Deus do céu, que loirinha desgramada E gosta de me ver sofrendo na noitada Chorando e bebendo por alguém que não valorizou meu sentimento Meu Deus do céu, que loirinha desgramada Pisou no meu coração como se pisa na calçada Eu vendo as fotos dela no status de inteiro Vendo que ela tá feliz sem mim eu entre em desespero Porque a loira que eu tô bebendo não é a loira que eu quero Meu Deus do céu, que loirinha desgramada E gosta de me ver sofrendo na noitada Chorando e bebendo por alguém que não valorizou meu sentimento Meu Deus do céu, que loirinha desgramada Pisou no meu coração como se pisa na calçada Eu vendo as fotos dela no status de inteiro Vendo que ela tá feliz sem mim eu entre em desespero Porque a loira que eu tô bebendo não é a loira que eu quero Já que essa loira não quis ficar na minha vida Pelo menos a música nós fez, né? Chama no piseiro, menino, vem Para que saque a Rafael Forasteiro Ô loirinha desgramada Volta pra minha vida